Boa noite! Tudo bem? Segundo vídeo da série Dicas do Sucesso Primeiro, se você gostou do vídeo anterior, curte lá Tem que melhorar bastante, eu sei A gente tá sempre em melhoras, crescimentos, em obras O que eu quis dizer é que valorizar em si É... não ser uma pessoa comum Pra não se sentir comum, desejos comuns, vida comum Sentir pra baixo, não ter preconceito com nada Só quero que as pessoas não sofram Porque eu tenho um sonho, parece meio impossível um sonho Mas eu acho que é um sonho assim, impossível ainda de acontecer Que era acabar cafando do mundo Mas vamos lá falar agora do segundo vídeo Que é... Sobre... Caramba, esqueci o tema, velho Que bosta Tá, lembrei É... Vencendo a depressão Que a depressão hoje é o câncer do mundo É, gente, é difícil falar aqui na câmera Dá uma... Tem uma sessão que tem muita gente te olhando Mas ao mesmo tempo a gente sabe que não tem ninguém te olhando Por que vencendo a depressão? A depressão hoje é o câncer do mundo A depressão hoje mata A depressão é sério Tem remédio controlado E... O que eu vou te falar Se Deus quiser Pode ser... Pode te ajudar muito contra a depressão Pode... Te ajudar a lutar contra a depressão A te fazer sair de casa Porque hoje as pessoas nem saem de casa mais É... Primeira coisa Se você tem sintomas de depressão Tome sol Tomar sol? O que você tá falando? É sério Tome sol Saia Senta o sol Tomar Se você tomar um banho de sol Diariamente Uma meia horinha Uns 20 minutinhos Vai fazer uma diferença tremenda Por que? Eu não sei Mas eu sei que tem cientistas Médicos que falam pra gente tomar sol O sol tem um fator importante Que faz a gente Fortalece a gente de alguma forma É... Dá uma certa energia É... Uma certa disposição Não vou te falar aqui Fisiologicamente falando Porque eu não sou professor de fisiologia Mas eu tô falando pra você na prática Porque a gente guarda de coisa prática Toma mais sol no seu dia Saia um pouquinho de casa pra tomar sol Segundo Se você... Se você tem fé Se acredita em Jesus Ou se você acredita em outro Deus Procura alguém Líder espiritual Conversa com esse líder Compartilha suas angústias Suas dores Porque quando a gente compartilha A gente deixa um peso A gente tira um peso de nós A gente se abre A gente se liberta A gente fica mais leve E... Então Carregar o fardo com o outro É mais... É mais prazeroso Pô, mais prazeroso como assim? Mais prazeroso porque Você divide suas dores Você divide seus pesos Suas angústias E aquela pessoa que você tá Se comunicando Ela pode ter passado por isso Ter vencido Ela pode acrescentar na sua vida também Isso é o conselho bíblico Que tá lá em Tiago 5 lá Confessar uns aos outros Lá no finalzinho Se eu não me engano Tá no versículo 14 Pra gente compartilhar os erros Pra gente ser mais forte Porque também lá em Provérbos 15 Fala assim Que quando a gente Escuta os conselhos De outras pessoas O nosso conhecimento Cresce O nosso conhecimento Se expande Então Se você tem Você sabe um assunto Sobre Sobre videogame E você conversa Com outra pessoa Que sabe também Às vezes ela tem um conteúdo Que você não sabia E acrescenta na sua vida Então sempre pode Tentar se conversar Compartilhar Ah, mas eu não gosto De conversar Eu não sei compartilhar Eu não sei me abrir Eu não gosto de conversar Com ninguém Então Você tem que De alguma maneira Você precisa se exercitar Grava um vídeo Então Você falando das suas dores Grava um vídeo Sei lá Você falando dos seus problemas Mas você precisa contar Alguma forma Que você tem que soltar isso Você tem que fazer isso Expurgar de você Essa palavra Chama catarse Bota pra fora Ó Bota a boca no trombone Mas você não pode carregar Essas dores dentro de você Senão uma hora você vai explodir E as pessoas não vai acreditar Que estava dentro de você Terceiro Pratique exercícios O exercício é muito importante Por quê? Não é demagogia não Você praticar exercício Hoje vai ajudar Muitas pessoas Contra vários E vários Vários problemas Eu tenho um exemplo Na minha família Que é meu primo Que ele é ex-alcoólatra E hoje ele corre E ele venceu A bebida Na corrida Hoje ele tem 45 anos Ele tem um corpinho De atleta Ele batalhou Ele pagou o preço Por isso E ele é um vencedor Então Por que eu estou te falando isso? A gente precisa vencer Nessa vida A vida é cansativa A vida enjoa A vida é Às vezes não faz sentido nenhum Então se for pra viver Que a gente possa viver feliz Viver em harmonia Viver em alegria Correr de contenda Então pratique esporte Praticar esporte Libera endorfina Endorfina dá aquela sensação De prazer Eu aprendi Na fisiologia Que endorfina O analgésico do corpo Então Pratique exercício Você não gosta de correr Vai jogar vôlei Não gosta de jogar vôlei Vai jogar peteca Não gosta de jogar peteca Vai jogar futebol Não gosta de jogar futebol Vai correr na esteira Não gosta de correr na esteira Vai Fih Vai fazer alguma coisa Vai mexer esse corpo Vai dançar zumba Vai pular muro da casa dos homens Vai brincar de esconde-esconde Vai andar de patinete Dá um jeito na sua vida Fih Toma um rum Não fica entrando nessas dietas aí Emagreça 10 quilos em 10 dias É só você morrer Aí você vai emagrecer em 10 dias Você morrer Tô falando sério Faz coisa direitinho Você acha o que? A árvore mais A oliveira lá Ou seja Aquela árvore lá Que mais Grossa lá Com a raiz mais profunda Por que ela não cai? Porque ela tem profundidade Ela tem conteúdo Entendeu? Ela tem Um certo valor É a mesma coisa na nossa vida Então Outra coisa séria da depressão Você se olhar no espelho E ter aquele problema de Não sei o que Deforme lá Que você vê seu corpo Tudo deformado Procura Estar sempre perto De pessoas que levantam Sua autoestima Mesmo se você não Feio Acabar desgramado Gordo Remelento Não Vamos lá Não importa Sempre procura se valorizar O esporte vai ajudar Se você valorizar Tomar banho de sol Vai te ajudar a valorizar Conversar com uma pessoa especialista Conversar com um professor Vai te ajudar a valorizar Você tá entendendo? Você pode ser feio Pode ser bonito Mas se você tiver esse problema Achar que seu corpo é feio Não tá ideal Então vamos trabalhar Pro corpo ficar do jeito que você quer Vamos sei lá Não vamos ficar parado O segredo é não ficar parado É igual aquela frase Bem Bem de bobozinho A vida é igual a bicicleta Você tá pedalando Parou De pedalar Você cai Na vida é assim Não para Dá um jeito Vai fazer alguma coisa Junta os amigos Não tem amigo Junta a família Não tem família Junta você e Deus E vai pra cima Vai fazer alguma coisa Você tem alguma coisa Dentro de você Que você gosta de fazer Você não é robô Ah eu não gosto de nada Se você não gosta de nada Então amor de Deus Dá um jeito na sua vida É sério Você gosta de alguma coisa Coloca isso em prática Coloca o seu chamado em prática O que é o seu chamado? O que você gosta de fazer Você tem alguma causa Dentro de você Que você quer lutar? Coloca isso em prática Gente Vai pra cima Não desiste da vida Não desiste de viver Porque eu igual falei A vida é chata pra caramba Tem conta pra pagar É muito difícil viver Tem comida pra comprar Né? Tem mulher pra sustentar Tem filho pra sustentar Tem roupa pra comprar Você engorda Você emagrece Então ó Se quer viver Vamos viver feliz Pelo menos Vamos se divertir Dar risada Massagear o coração Quando a gente sorri Massagear o coração Porque se for pra viver Desgraçadamente Não vale a pena viver É isso aí galera Vamos seguir em frente sempre Sucesso Dica sucesso 2 Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Bora pra frente Se alegra Corre atrás Não desiste Venta atrás Corre atrás Lença atrás Vamos embora É nóis Sucesso Tchau Tchau